Qual foi? Satisfação, mano? E aí, seja bem-vindo, né? Mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube, mais um videozinho de GTRP, mano. Ultimamente, tô gostando muito de fazer vídeo de GTRP, porque é um vídeo divertido e você se diverte fazendo, e você se diverte assistindo. Então, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal e mandar pra aquele seu amigo que gosta de assistir um RPzinho, né, mano? Calmei que meu olho tá coçando. Hoje é o dia de roubar carro, né, mano? Hoje eu vou estar trazendo pra vocês aqui um roubo que a gente fez aqui no RP, né, cara? O roubo foi muito engraçado e vocês vão curtir demais. Mas espero que você, antes, deixe seu like e se inscreva no canal e manda pra aquele amigo seu que curte o RPzinho, né, cara? Porque o RP é vida, o RP é muito louco, né? Da hora, da hora. Salve, meus cria. Vamos lá, então. Começando mais um videozinho gostosinho na azeite, certo? Gostosinho na azeite. Xuxu, beleza. Aí, meus meninos, ô, meus meninos. Tudo vivo. Que isso? O que aconteceu aqui? Eu não lembro. O que aconteceu? Que nós estávamos lá tudo paradão. Eu falei, gurizada, vou ligar a GoPro, entende? Eu falei que podia, né? Aí você não ligou. Pois é, na hora que eu fui ligar a GoPro, o cara chegou e pum, atropelou todo mundo. É, deu um conteúdo. Atropelou, né? Atropelou, não deu, cara. Não deu porque eu não estava na GoPro ligada, tá ligado? Atropelou todo mundo. Aí eu falei, porra, aí eu peguei, já subi na camulete, fui atrás, pram, pram. Os caras bateu, eu já peguei um, aí eu já dei um kit, tá ligado? Aí o outro já correu, aí eu já falei, polícia, 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 velho. Aí eu falei, tem um cara ali que está roubando, hein? Não sei o que, pai. Já pegaram os caras, botaram os caras no barro. Eu vi os tiros lá, eu escutei. Eu estava na minha viagem lá para o céu, mas eu escutei os tiros. Rapaz, é bagulho que foi doido, hein? O Jadson estava lá na PTR, vocês viram? Eu vi. Eu vi, pô. Então, é o seguinte, gozada, eu estou prezando fazer dinheiro. Loki, pega o contato aí, com o amigo. Vamos comprar uma Loki. Três. Depois, é, compra três logo. Aí depois nós já furta um veículo e vende o veículo furtado, bora. Tio, a situação é achar um veículo. Veículo nós acha aí, um moscando aí, nós rouba ele. Vai chamar o cara no contato aí? Vou, vou. Parada em frente de algum poço, peraí, deixa eu marcar aqui. Positivo. Não, vamos na garagem ali que é melhor. Garage, vamos marcar garagem. Lá em cima, beleza. Essa ali é a mais segura. A polícia não passa daí. Caraca, meu carro está todo arregaçado ali. Manda cinco mil para mim aí, já. Eu pago ali. Pagar aqui, mano. Tem que... Tu vai pegar uma também ou... Eu vou, agora eu vou. Manda cinco mil para mim. Cada um vem pegar uma, então? Então, para quem não está entendendo aqui, mano, a gente vai comprar um instrumento aqui, uma ferramenta que a gente consegue abrir carro que está trancado. E esse carro a gente vai levar para o desmanche. Aí a gente vai ganhar um dinheiro em cima. Vamos ganhar o dinheiro sujo e depois limpar o dinheiro sujo, entendeu? Para quem não entendeu aí, né? É isso aí que a gente vai fazer. Aí o amigo nosso aqui já está no contato com o cara. Está esperando o cara chegar aí, né? Fazer o instrumento. Já ligou para ele já, mano? Já liguei já. Está vindo aí? Está vindo. Já é. Aí já vira o meu carrinho conversível. Só que se você ficar colocando e tirando ele da garagem, ele sai sem o teto, tá ligado? Sem o teto. E às vezes sai com o teto branco. Às vezes cinza e às vezes sem teto. Com quanto, né? 100 mil. Cala, não. Está com dinheiro, hein, Zé? Estou nada, quando estava dando dinheiro, eu não sei ele, tá ligado? Quando estava dando dinheiro, quando estava rendendo agora. Vou ver se eu tiro ele sem teto aqui para você ver. Eu tenho esse, a camioneta e a motinha. Posco corre. Eu acho que ele dança, mano. Só não sei como. Tirando as paradas, né? O bagulho que eu coloquei ali. Ógore, fumação roxa, aí sim, hein? A pesca, né, que estava dando uma opção de... Pois é, não, é quando eu estava rendendo lá na fazenda, né? Ah, na fazenda. Aí eu consegui comprar essa viatura aí, mas eu vou deixar ela de roxona igual a camioneta. A bind lá, ó. Fazer bind? Fazer bind? Eu também não entendi até hoje. Eu tenho uma bind aqui que eu clico no 1 e branco, mano. Isso, 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 foi, foi. Foi quantas aí, mano? Foi três. Fechou, mano. Valeu. Aí, meu guerreiro, tamo junto. Tamo junto, junto. Valeu, valeu. Tá na garagem, né? Vamos guardar, vamos guardar. Vamos uma por uma aí, é melhor. É só um roda. Eu não tenho carro mais, não. Só tem a mesa. Pô, tem a casa lá também. Se vocês quiserem guardar lá na casa, pega duas. Deixa duas, guarda só uma. Ah, é o seguinte. Se a gente for pelo policial, não me passa aí, porque ele não dá B.O pra ele lá na polícia. Arca a lock aí. Fica uma lock aí pra gente procurar o carro. Vamos passar aqui, tira a máscara pra policial abordar. Vamos lá, vamos pesca, vamos pesca. Negócio aí, serviço. É onde eu marquei, Zé. É onde eu marquei. Existe nada. Nada. Embaixo na frente dos caras é complicado, né? Se quiser metrô louco na frente dos caras, cês são malucos. Eu vou lá, eu vou lá. Deixa eu descer. Descer. Vai pé quatro aí. Não, vai junto, pô. Pega a melhor visão. Caramba, carro antes. Ó, tem carro vermelho lá, pô. Eu sei, é sim. Então, aquele que eu tô falando. Para a Mercedes do ladinho dele que eu passo. Fechou. Pedi que não vai trabalhar. Não, volta pra trás, mano. Pra trás, pra trás. Pra trás. Isso aí, pra trás. Só da ré. Aí, desce aí. Pode ser aí. Ok, mano. Pode ser. É. Pra esquerda. Isso. Isso, ataca. Não, por aí não, mano. Pra esquerda. Isso, nunca trabalhou de garimpeiro, né, meu negro? Não, eu fui uma vez. Pra mim de caminhão, estourando tudo. Vixi, tá muito na vista. Que nada, tá bom. Bora tram, vai, 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 vai. Quem que tá do lado do Cerco? Pera aí, fica parada aí. Pera aí, vou pra dia, vou pra dia, vou pra dia. Que nada, pô. Só para logo os bagulho aí. Acho que também dá mole, né? Os caras tão malucos, mano. Bora trampar, bora trampar. Não, 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 não. Não, 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 não. Bora, bora. Pode tomar. Ah, vamos ali, vamos lá. Depois a gente pega. Depois a gente pega, depois a gente pega. E eu? Pera aí, eu. Depois aí, o carro tá trancado, capané meu. Depois a gente pega, vamos, 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 vamos. O cara aí da Mercedes me pegou. Os caras vêm bater aqui. Volta aqui. Eu tô com o carro trancado. Deixou pra trás. Ele tá indo, ele tá indo. Não tem como te pegar, já. O carro... Ah, sei que trancou. Ai, caralho. Ô, o Acerola, ele não tá na radinha. Não vai ser jeito. Para ele aí, mano. Ele tá atrás de você aí, ó. Ele tá atrás de você aí, ó. Para ele aí. Tô vendo vocês daqui. Ele tá te seguindo, mano. Eu tô, mano. Tô de a pé. Mas aí, cadê o Acerola, velho? Ele tá atrás de você, velho. Você que tá com a Mercedes? Não, ele tá com o carro vermelho. Então vem... Ele tá lá na frente. Caraca, é ele que tá na frente. Pô, gurizada. Os caras roubam o carro e deixam pra trás, mano. Vocês roubam o trem e deixam pra trás, velho. Que que é isso? Eu que tô com a GoPro ligada. Os caras não me deixam filmando o trem. Ele trancou o carro. Não tinha como eu... Aham, ele trancou, né? Mas lá no desmanche os caras conseguem chegar pra... Não, ele trancou, eu digo, a Mercedes. Não, mas a vermelha. Tá aberta? Não, tá aberta. Mas e eu? Fiquei pra trás, mano. Vocês me deixam pra trás? Não é pra roubar o trem e vocês deixam o parceiro pra trás? Eu já volto, cara. Não tinha como as ele. Ele não tá no rádio. Ele tá lá pra trás. Ah, chocou com o carro moscando aqui. O cara te pegou ou não? Pegou nada. Sai correndo. Já tô aqui na avenida, já. Rapaziada, marca aí, marca aí, hein. Quem que tá na rádio aí? Quem que tá na rádio aí, filho, rapaziada? Cerola, Cerola. Pô, Cerola, você me deixou pra trás, mano? Marca aí, velho. Eu tô tremendo aqui, mano. Você me deixou pra trás, Cerola. Poxa vida, hein. Como que você vai roubar e deixa os amigos pra trás? Eu tô roubando tudo. Cara, tô nervoso. E agora, mano? Tô pra trás. Lá, gente, já volta. Eu sou maluco, cara. Você não mexe comigo, tá bom. Pode, já não volta. Tem que voltar com outro carro. Não, mas agora já é. Agora eu tô... Eu volto com o meu, eu volto com o meu. Você tá... Achei, achei. Achou o quê? Ih, achou. Pô, cara. Como que você vai roubar e deixa os manos assim? Não voltei, tem que voltar. Vai, 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 vai. Vai reto, só vai reto. Vou voltar pra pegar os amigos. Caraca, mano. Esse cara voltou pra gente pegar. Que massa, velho. Aí, tem que passar na mecânica ou pode direto? Direto. Já vou pegar a Q8 aqui. Você consegue no pilote aí de boa? Não, antes eu voltar. Quer que eu vou? Tá nervoso? Não, mas de boa. Tá nervosaço, mas deu pra ir, mano. Tô tremendo todo, mano. Da hora, mano. Marcou aí de onde que é, né? Marquei, marquei. Nossa, meu desado. O Johnny me passou a visão. Você gravou, mano? Bora ver se nós já achamos outro no caminho aí, ó. Bora ver se nós achamos outro no caminho aí. Eu já tô com a louca. O cara viu? O cara viu, será? Viu, viu. Caraca que viu. O cara é rápido, mano. Mas pode roubar sim, pô, nesses lugares? Pode. O que foi que você parou? O que foi que você parou? Pra mim, você não tava me ouvindo. Tá me ouvindo, sim. Tô, tô, tô. É que eu tava na rádio. Tá vivo? Tá vivo. Tá todo mundo vivo. Com o KM. Com o KM. Com o KM. Gostosina, gente. Só vai, mano. Só a polícia não pode pegar nós assim, tá ligado? Com certeza o cara fez a denúncia já pra o KM. Então leva logo esse carro, velho. Caraca, leva esse carro, mano. Sai de cidade com ele. Polícia aqui tá aqui rodeando toda hora. Por que você tá levando o carro aí? É aqui? É aqui, ó. Vai, vai, vai. Vê se tem alguma coisa no porta-mala. Tem, tem. Já peguei tudo. Peraí. Metal, alça, ferramenta, parafuso. Tira tudo aí. Bota tudo pra nosso negócio aí. Que que é alça? Que que é alça? Tem nada no porta-mala? Que que é alça? Tem alça aqui. Deixa eu ver o porta-mala. Sai do porta-mala. É, Isa. Vou te enviar... Cadê? Vou te enviar umas paradas aqui, ó. Vai ser que quer vir, né? Calma aí. Tá achando que o caralho era mecânico, hein? Não. E aí, meu mano? Opa. E aí, meu mano? Desmancha aí dessa Mercedes vermelha. Deixa eu dar uma reparada aí. A arquitetura adesiva, né? Isso, isso. E aí, meu mano? Entra lá não, entra lá não, entra lá não. Tem que ficar aqui, tem que ficar aqui. Eu acho. Maralho, mano. Tomei, tremi tudo, viado. Pensa num cara que ficou tremendo até agora. Tô louco, velho. Caraca, vira o roubo meu. Mas a primeira vez a gente passou o roubo. Aí, nós já temos que ir lá lavar esse dinheiro, né? Qual é? Fala comigo. E aí? Rapaziada, rapaziada. Que pega? Vocês acharam esse carro onde? Ah, nesse carro tava... Como é que chama lá, Johnny? Esqueci o... Mineradora. Mineradora. Tava na mineradora? Isso. Tá, vocês tem certeza, vocês não tão metendo carro não, né? Não, 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 tava lá. Se não vai... É, porque é de mercado não. Não, mano, é porque eu não podia. Por que eu não podia? Você tá pegando, você tá pegando o carro. Foi antes que eu pegou o carro. Por que que eu não podia, mano? Peraí, 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 peraí. Eu já resolvo contigo, mano. Tô com a DEM. Você tem a câmera aí, né, Zé? Qualquer coisa. Tô gravando aqui. Gravou tudo na grafona. Isso, por favor. Aí, toma aqui na... Desmanchando um carro aqui. Sai daqui no SB, não sei. Fica na praça esperando, hein? Tô na praça aqui, cachorro. Não, mas, sei lá, pode, velho? Pode, eu sei que pode. Mas mesmo assim, vai que dá alguma coisa. Não, pois é. O que não pode é a garagem, tá ligado? Eu tô com 22 kit reparo, tá vendo o carro? Nossa, sim, mano. 22 kit reparo. Já divide pra nós aí, mano. Não, não sei. Não sei se eu tenho que devolver. Vamos ter que ver. É, tem que ver. Vê se pode comprar, porque se puder comprar... É, eu tô gravada pra... Tem que vender, tem que ver lá na mecânica, mano. É, gente, vai... Tem que lá na mecânica ver isso. Não, não, a gente... Vamos ver quando ele vai vir. Ah, mas ninguém mandou ele com 21... Sei lá, mano. É, ué, e o problema foi o dele, hein? Não foi culpa nossa, ué. É, se ele tivesse com o carro de mecânica é uma coisa, né? Tá com a Mercedes? Pois é, tá com a Mercedes, nada a ver. Qualquer coisa eu chamo os caras e eu tô com o GoPro ligado aqui, ué. Sim, sim. Bota a máscara aí. Não, não. Aqui eu me conheço. Que nada, irmão. Máscara. Você é louco? Quem manda aqui é eu, rapaz. Agora eu bato todo mundo aqui. Os caras já viram tocar essa botar máscara agora? Você tá mexendo, cara? Evitar, né? É, você realmente é bom de trás se o cara te vê assim. Faz já. 20 e poucos kits, tá maluco. Kits demais, né, mano? Perdeu fazer o quê? Acho que pode chegar pra gente, pô. Depois nós tiramos uma dúvida com Deus, né? Mais fácil, né? Melhor do que? Ah, melhor. Eu tentei usar lá na Mercedes, lá, pra tá com o meu furado. Mas apareceu lá, mas você não pode usar, porque você não é mecânico. Ah, então dá pra ser isso. Ah, então não pode usar. Mas nós tiramos uma dúvida com ele. Vamos devolver. Chega lá, irmão. Chega aí. Vou dar um presentinho pra você. Toma aí. Presentinho, nada. Vou cobrar cinco, cão. Pronto. Nada de graça nesse momento. E aí, meu mano? Ô, meu mano, ataca um problema aqui com a prefeitura ali, no nosso blip ali, cara. Você aguenta um ano. O que aconteceu? Aguenta aqui, eu aguento aqui. Depois é só me chamar aqui. É, agora tem nada que eu posso fazer. Agora é só os caras lá. Não, demorou. Valeu. Eles estão com problema com o quê? O blip deles. De machar o carro. Ali é Mercedes ali, hein? Pera aí. Agora ele é perde ali, bem na frente. É sacanagem. Por que você jogou agora isso aqui? Foi ele. Aí, já marca contato com o cara aí pra nós lavar o dinheiro, pô. Não, a gente já sai mais daqui, é já. Só chegar lá, né? Chegar lá, fala com o que tá com 30k, o cara lava na hora. Esse polícia é para nós, mano. Parece que você acha que ele tá roubando aí. Não. Não, não tem nada aqui, pô. E aí, rapaziada, tranquilão? Opa, irmão, beleza? Não, a gente já tá com o carro lá pra descer. Toma aguardando, hein? Ah, não, demorou. Tá com problema aí no blip, né? Foi, foi. O vermelho lá, né? Mas tá funcionando, tá? Tá sim, tá sim. Tranquilo. Gostosinho na azeite. É, isso aí. Quanto que vale aquele lá, meu chapa? 50 mil também, meu mano. 50 mil. Aí, que dê. Todos os carros, tá morrendo desde quando tá. Show de bola, isso aí. Fez o trabalho ali lá, Lourinho? Ah, eu tô aqui na praça, hein, chute. Vai, mano, vai, mano. Putz aqui. Não, mano, demorou, demorou. Desculpa, tô ligando, né? Porque um cara ali roubou, atropelou com um carro. Era o mesmo carro, tá ligado? Com pneu furado ainda. Ah, não, não, não. É, mas é coincidência. Mas eu juro pra você, não é não. É, porque o carro era do, do, do pio, assim, ali, mano. Ele tentou trancar, trancar, mas... Isso aí, a gente deu pra você. Esses kits aí, só o mecânico que usa, cê sabe alguma coisa? Kit reparo, reparo. Isso. É, então, é, uniforme, ele dá faca, entendeu? Não, não, eu falo kit reparo mesmo. Ah, a gente não tem kit reparo, não. Ah, já, já, já. Aí, Vitinho, vai tá bom, que nós já tá chegando. Cê vai pegar o dinheiro sujo aqui, nós já tá indo aí buscar o C. Vem aqui na garagem 5, Vitinho. Espera nós aqui na garagem 5. Acho que a garagem 5 é longe pra ele, né, não? Não, 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 me pega aqui na praça, tá, doido? Por que eu botei a garagem 5? Fazer uma caminhada, meu camarada. Calma, louco, viado. Caminhar é pra pobre, eu sou rico. A gente só vai levar o dinheiro primeiro, tá? Depois a gente passou de... Pô, cês viram o bagulho da porcentagem lá que o tio Lulu falou? É, pô. Ou não viram? É isso aí, já vimos já, já compramos aqui a lockpick por 5. Não, não é da lockpick não, é da lavadilha de dinheiro que diminuiu. Quanto que tá valendo? 35% é o máximo. Se alguém cobrar mais que isso daí, é pra dar um salve nele. Eu vou entregar dinheiro aqui, mano. 30 a 35% é o que ele falou lá no e-mail lá. É que na Vanilla tá 30. Mano, tamo junto. Bora, bora. Já tem já, não demorou. Já tem já, bora. Bora, bora. Tamo junto. Vanilla. Bora ver se nós acham um moscão, mano. Era só cê dar ré, filho de Deus. Não, mano, pode não, é contra as leis de trânsito. Dá pra gente ir com Vanilla ou só? Vai lá, vai lá, Vanilla, vai Vanilla. Cuidado que a polícia fica rodeando aí, hein. Já fizeram muitos carros hoje já, como tá? Só o primeiro agora. Dois, foi dois, foi dois. Johnny, Johnny já fez um já. Peguei, meu mano. Deixa eu passar o dinheiro. Aí, gurizada, aqui a gente vai lavar o dinheiro sujo, hein, que a gente pegou. Vamos lavar a roupa suja. Peguei. Tu pegou hoje, eu tenho. Agora sim. Eu tenho um mongol aqui na prática, vai ter lavado assim. Vou te falar a minha ideia, demorou, mano? Isso aí, gurizada. Conseguimos roubar o carro, vendemos já, desmanchamos ele, pegamos o dinheiro sujo. E agora a gente tá lavando o dinheiro e pegar um dinheiro limpo pra gente poder guardar no banco. O que que lava, cara? Cada lugar faz uma coisa. Tá bem, que delícia. E aí, cara, você me traiu, foi? Foi isso aí, mano. Valeu, hein, tamo junto. Tu traiu ela, maluco? Eu não trai ninguém, não trai ninguém. Ele é traidor, então? Lavou com o outro, mano. Ué! Vou dar uma porrada nele, pode? Vou dar uma porrada nele. E esse foi o vídeo, mano. Espero que vocês tenham gostado. E espera sair mais o próximo vídeo aí de GTRP, né, cara? O próximo vídeo de GTRP não vai demorar pra sair, não. Então fica esperto no canal aí, hein? É nóis. Valeu e fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho